no tag de volta e galera vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos ver aí o craque Neto exaltando né o Grêmio depois da nossa classificação na Libertadores América para as oitavas de final isso mesmo vou falar agora para vocês sobre essa reação aí inusitada do craque Neto mas também bem gurizada eu quero já deixar o aviso para vocês aí da NTG import exatamente vai lá e compra tua camisa do Grêmio ou de qualquer outro clube de seleção do Brasil e do mundo lembrando do nosso cupom compre2leve3 ou cupom no tag no tag tu ganha 10% em qualquer compra porém se tu quiser levar três camisas pagando duas é só tu adicionar três camisas no seu carrinho de compras colocar o cupom então compre 2leve3 que tá aqui embaixo e aí tu vai pagar o valor apenas de duas camisas a terceira aí de graça então vai lá corre e não perde a oportunidade beleza curiosadinha vamos lá então ver como foi a reação do Neto hoje no programa Donos da Bola quando ele foi exaltar o Grêmio e cara foi uma loucura e ainda alfinetou o Corinthians cara exatamente vamos ver isso aí vamos dar uma olhada aí que o cara com o craque Neto é muito Grêmio mas é Grêmio demais e tá aí Grêmio vou falar uma coisa para vocês sabe o que é o Grêmio irmão uma situação como essa no Rio Grande do Sul um time copeiro um time que tava desclassificado um time que tava difícil até de ter jogos do Brasileiro meu querido Veloso Souza e Romulo monstro começou com duas derrotas com duas derrotas e todo mundo colocando e aí você pega o jogo do Grêmio num campo ruim raiz de chuva que o seu senhor gremista foi lá e ganha um jogo de um a zero no gol do Diego Costa jogada do escanteio e que agora joga ainda o próximo jogo quanto estudiante se não tiver errado e se ganhar fica primeiro do grupo isso que é clube irmão com todo respeito a todos os outros ao meu Corinthians que não tem identidade que deveria ter vocês do Corinthians aí vocês que jogam aí no Corinthians e que ganham 500 os pau por mês e que tá tudo bem o que vocês ganham o Neto chegou a alfinetar o Corinthians aí mas olha que que honra ver o Neto mais uma vez elogiando o nosso Grêmio né cara eu sempre vou trazer aqui sempre quando tiver alguém falando do Grêmio aí bem principalmente vamos ter que colocar aí o Neto cara pô sempre puxando o saco do nosso Grêmio sempre enaltecendo o nosso imortal brigadão Neto e comenta embaixo o que que tu achou aí da nossa classificação o que que tu achou do Neto falando isso do nosso imortal quero saber a tua opinião tamo junto abraço pra todos no próximo vídeo valeu fui